O segundo princípio da realidade material, dos entes corporais, é a causalidade formal, a causa formal, que entra em constituição com a causa material. E nessa aula nós vamos ver não somente a causa formal, mas nós vamos ver também essas relações entre a causa material e a causa formal. A causa formal é o ato pelo qual uma coisa é o que é, no âmbito da substância ou no âmbito dos acidentes. Como eu disse numa aula anterior, a causa formal é o ato intrínseco pelo qual um pedaço de madeira se transformou numa mesa. O mesmo pedaço de madeira, não mais utilizado para fazer uma mesa, foi utilizado para fazer uma cadeira. Então a causa formal é essa perfeição intrínseca pela qual uma coisa é aquilo que é. Então é a forma que faz com que um homem seja homem, com que uma cadeira seja uma cadeira, com que uma mesa seja uma mesa. É aquilo que faz com que... quer dizer, eu não estou fazendo uma consideração da essência. A essência é aquela realidade que explica que nós somos aquilo que somos e não somos outra coisa. Mas desde o ponto de vista da constituição intrínseca das coisas, então eu preciso afirmar que a causa formal, eu preciso dizer então que a diferença de uma consideração essencial, eu estou na consideração da formação da própria coisa. Como é que a coisa se origina no seu aspecto de existente aqui e agora, né? Então é a junção de causa material e de causa formal. Qualquer forma é causa com relação à sua matéria, porque a forma, ela é como que o ato, ela é o ato. A forma sem a qual um ente não seria nada, se denomina forma substancial. E aquelas formas que vêm ao ente depois, ao ente em ato, portanto, que acrescentam ao ente concreto ulteriores determinações, nós chamamos de formas acidentais. A forma substancial, então, ela confere ao ente um modo de ser fundamental, que é a substância. Pela alma, o homem é homem e, consequentemente, o homem é um ser. Então, já viram que eu acabei de dizer que a alma é a forma substancial do ser humano e o seu corpo é a sua matéria. No entanto, a matéria foi informada pela forma que é a alma. Quer dizer, no ser humano, a alma informa o corpo. Não é que a alma exista antes do corpo. Não existe um depósito de almas no céu ou em algum lugar, esperando o momento em que os pais se unam e essas almas viriam habitar nesses corpos. Não é assim. Simplesmente, quando existe um novo ser humano, ali está o composto de matéria e forma, ou seja, de corpo e alma. Mas o que dá forma à matéria de tal maneira que aquela matéria pode ser chamada ser humano é a forma substancial, que é a alma. As formas acidentais conferem à substância uma configuração que, como é óbvio, só pode ter lugar suposta à mesma substância. Assim, nós explicamos que a substância ser humano, ou seja, a união de matéria e forma ou de corpo e alma, que nós chamamos ser humano, homem, pode ser alto ou baixo. Isso é acidental já, né? Ou a cor desse ser humano. É algo acidental já. Então, a forma substancial é o ato da matéria-prima. As formas substâncias acidentais atualizam a substância que a sustentam. Então, as formas acidentais, elas acrescentam ulteriores perfeições. Por exemplo, o desenvolvimento da inteligência no ser humano. Então, o ser humano tem um cérebro que vai se desenvolvendo, né? E, consequentemente, também, pelo exercício, pela formação, pela cultura, a sua inteligência vai se desenvolvendo. E esse desenvolvimento da inteligência, sem dúvida alguma, é uma forma acidental. Ou vamos supor, vou colocar um caso mais extremo, né? Um anencefalo. É um ser humano. Substancialmente, é um ser humano. Mas ele não tem uma perfeição, não tem uma forma acidental. Por isso, nós o chamamos de anencefalo. Então, pessoal, o que é importante para ser um ser humano? Matéria e forma, ou seja, corpo e alma. Tem corpo e alma esse sujeito? E essa alma é uma alma espiritual? Então, é um ser humano. Ah, mas lhe falta o cérebro, né? Mas é um ser humano. Ah, lhe falta o nariz, mas é um ser humano. Então, com relação ao substancial do ser humano, a forma substancial e a matéria, basta que seja corpo e alma espiritual. Todo o restante, com relação a essa constituição, a essa constituição substancial, né? Essa constituição intrínseca, todo o restante passa a ser forma acidental. Passa a ser algo acidental. Claro, como eu já disse, há acidentes que são muito importantes. Continuando com essa lógica, o cérebro é muito importante. O nariz é muito importante. Mas com relação ao essencial, com relação a essa constituição intrínseca, passa a ser acidental. Então, vocês entendem que um anencefalo, por mais que lhe falte algo importantíssimo, uma forma acidental importantíssima, ele tem a forma substancial que é mais importante do que aquilo que lhe falta. Que é a alma espiritual e que é o corpo. Portanto, é um ser humano e, portanto, é digno de respeito. Certo? E por isso, uma ética correta, filosófica, uma ética que respeita a lógica do ser. E na igreja católica, nós seguimos essa ética que respeite a lógica do ser. Além de saber que existe um mandamento que diz, não matarás, então nós respeitamos também aqueles seres humanos que são anencefalos. Sabemos que vão viver, viverão durante pouco tempo, mas enquanto viverem nesse pouco tempo que viverem, nós o temos no contexto dentro, porque assim é, eles têm dignidade humana e precisam ser tratados com dignidade humana. Muito bem, vamos seguir adiante. Nós temos, a gente costuma falar muitas vezes da chamada causa exemplar. Como se fosse uma espécie de quinta causa, né? Quer dizer, o modelo que guia o agente na realização de sua obra. Causa exemplar é o modelo que guia o agente na realização de determinada obra. Na atividade artística, manual, técnica, etc., o projeto concebido na mente ou a imagem externa, fonte de inspiração, determina a espécie e as características do futuro efeito. Então, também nós falamos da causa exemplar que é Deus, né? Se olhamos que toda a natureza não é mais que uma obra de arte do Criador, teremos que concluir, então, que na inteligência divina encontram-se as ideias exemplares ou modelos de todas as coisas criadas, como no artista estão os paradigmas de suas diversas produções. Dessa maneira, a mente divina seria a causa exemplar da criação, ou melhor, as ideias da mente divina seriam causa exemplar de tudo que existe. Então, por isso eu digo que a causalidade exemplar parece uma espécie de quinta causa, mas, na verdade, não é. Mais do que um quinto gênero de causa, a causa exemplar assemelha-se à causa formal e é uma condição essencial para que o agente seja realmente causa. Efetivamente, nenhum agente pode produzir um efeito que ele mesmo não possua, se bem, de outro modo, em sua mesma natureza, ninguém dá aquilo que não tem. Nemodat, codnonabet, diz o adagio. Portanto, toda a causa agente, própria e adequada, é ao mesmo tempo causa exemplar dos seus efeitos. Isso sucede de duas maneiras. As causas naturais possuem a perfeição que comunicam de modo natural. Por exemplo, um vivente, um ser humano, transmite a sua própria essência, a sua própria espécie. E de nenhuma maneira pode produzir um efeito superior à sua perfeição ontológica. Quer dizer, um ser humano transmite a espécie humana, mas não pode transmitir a espécie angélica. As causas naturais podem produzir efeitos superiores se atuam como instrumento de causas superiores. Os elementos fisico-químicos do corpo causam fenômenos vitais porque atuam sob a dependência dinâmica da alma. Então, sucede também que as causas inteligentes possuem a perfeição que produzem de modo intencional ou espiritual. Como ideia exemplar, que concebe que o agente inteligente concebe e que logo plasma na matéria. se é um agente criado ou mesmo cria, se é a causa primeira que é Deus. Então, ainda que a gente possa utilizar a expressão causa exemplar e até dê a impressão de que a causa exemplar é uma outra causa a mais com relação às quatro causas principais, material, formal, eficiente e final, na verdade, a causalidade exemplar ela assemelha-se à causa formal. Por quê? Porque nenhum agente pode produzir um efeito que ele mesmo de alguma maneira não possua. Então, isso sucede nas causas naturais transmitindo a sua própria perfeição nas causas inteligentes quando causam ou produzem de modo intencional e espiritual como ideia exemplar aquilo que conceberam. Certo. Então, pensem também quando eu falo nas causas naturais o ser vivente transmite a sua espécie não pense só nos seres humanos senão vocês confundem com o segundo tipo de causalidade exemplar. O primeiro tipo de causalidade exemplar você pode colocar em todos os animais as plantas, seres vivos as causas naturais possuem a perfeição que comunicam de modo natural e aqui não somente o ser humano as causas inteligentes entre as quais o ser humano possuem a perfeição que produzem de modo intencional ou espiritual como ideia exemplar que concebe que o agente inteligente concebe e depois plasma naquilo que faz com diferença de que se é um agente criado ou o agente incriado ou incriado, né? Que é o próprio Deus. Então, na verdade é uma espécie de de causa formal quer dizer, a causa exemplar é uma espécie de causa formal porque é o que eu dizia, né? A causa formal é aquilo pelo qual uma coisa é aquilo pelo qual uma coisa é no âmbito da substância e no âmbito dos acidentes e tudo que uma coisa causa causa de alguma maneira semelhante a si certo? Então, no fundo é como que é aquela coisa informada formando novas coisas mas de acordo com aquilo que já existe nela então, por isso é nesse sentido que a causa exemplar assemelha-se mais a uma espécie de causa formal e é condição essencial para que o agente seja realmente causa quer dizer, uma coisa precisa estar constituída para ser causa de algo, né? Agora uma vez constituída eu posso realizar determinadas coisas mas as coisas que eu realizo tem a ver com a minha própria forma e matéria então, por isso a causa exemplar mais parece uma causa formal do que uma causa própria nemodat codnonabet ninguém dá aquilo que não tem isso se vê mais claramente no caso das causas inteligentes nós mesmos, né? quer dizer, nós possuímos nós seres humanos possuímos de modo intencional aquilo que nós vamos plasmar quer dizer, antes de fazer um armário eu tenho armário na cabeça de alguma maneira eu fiz um projeto então, eu sou causa exemplar do armário eu sou causa eficiente do armário mas eu não seria nem causa exemplar nem causa eficiente se eu não fosse se eu não fosse aquilo que eu sou ou seja se eu não fosse formado pelos meus princípios constitutivos de matéria e forma e portanto a minha matéria está informada ou seja, o meu corpo está informado pela minha alma e graças a essa formatação essa informação eu posso pensar no armário na mesa na cadeira posso projetá-los então, no fundo é a inteligência e a vontade como facultades da minha alma espiritual que é a minha forma que de alguma maneira está se projetando nos seres que eu a gente realiza e então nós temos os efeitos tá bom pense melhor isso aí porque é muito interessante e ajuda a entender as dimensões da própria causalidade formal e da união da matéria com a forma e nos efeitos dessa união né então o último ponto dessa aula hoje dessa nossa aula são as relações entre matéria e forma já vimos que são constitutivos portanto matéria e forma são causas do composto corpóreo da substância corpórea o ente corpóreo depende da sua matéria prima e da sua forma substancial enquanto ao ser e ao grau específico em que possui o ser desta maneira se se retirasse ou a matéria ou a forma imediatamente a coisa deixaria de ser e passaria ou seja se converteria em outro tipo de substância se há uma mudança de forma se transforma em outro tipo de substância por exemplo um ser humano quando a sua alma decide fazer um passeio para sempre e nunca mais voltar ao seu corpo então aquela coisa material se transforma em um cadáver cadáver não é ser humano cadáver é cadáver há uma nova forma substancial ali que não é a alma porque a alma foi-se para sempre né então somente na ressurreição mas já é uma coisa de teologia somente na ressurreição da carne a forma substancial volta a carne quer dizer a realidade corpórea mas se explica pelo poder de Deus não pela filosofia né muito bem então se de alguma maneira a matéria ou a forma saísse né então aquela coisa deixaria de ser o que é e se transformaria em outra coisa se há então uma mudança de forma então dessa maneira nenhum animal pode existir sem corpo e quando esse animal perde a sua forma substancial deixa de ser aquele animal então a primeira coisa é essa tá dizer deixar bem claro que matéria e forma são causas princípios constitutivos do ente corpóreo e sem algum deles simplesmente a substância tal não existiria matéria e forma são causas mútuas a matéria se diz a matéria é dita causa da forma enquanto a forma não é é a não ser na matéria e a forma é causa da matéria enquanto que esta a matéria não tem não tem ser em ato se não é através da forma então como vocês podem ver a matéria é causa da forma e a forma é causa da matéria nesse sentido que eu acabei de explicar no caso da matéria prima e da forma substancial que é o que constitui o ente na sua entidade no seu ser a forma é causa da matéria enquanto a organiza especificamente e lhe dá o ser por exemplo no caso de corpo e alma o corpo então seria essa realidade informada pela alma a alma é a forma substancial aquilo que a forma substancial informou é o que nós chamamos de matéria prima e já expliquei o que é a matéria prima a matéria não dá não dá digamos assim não dá o ser a forma é a forma que dá o ser a matéria mas a forma não se sustentaria sem a matéria então quer dizer a matéria não dá o ser a forma mas sustenta a forma quem dá o ser é a forma quer dizer o ser adivinha a matéria através da forma nas substâncias materiais a forma pela sua imperfeição não pode ser se não se encontra recebida na matéria desde esse ponto de vista a matéria permite que a forma seja e a causa e a causa né por essa diversidade de funções na constituição do composto do sujeito da substância deve afirmar-se que a matéria é por e para a forma isso explica que possam existir formas espirituais mais perfeitas que as corpóreas não recebidas na matéria os anjos ou independente da matéria que forma a alma humana que pode subsistir inclusive depois da morte da morte também por último queria dizer ainda que a função causal mútua entre a substância e as formas acidentais apresenta características em parte iguais e em parte diversas portanto análogas aquelas que existem entre a matéria prima e a forma substancial em ambos os casos a forma é ato e faz ser em ato a sua matéria respectiva enquanto a forma substancial faz ser sem mais determinada coisa determinada ente determinado ente e seu sujeito é pura potência a forma acidental não faz ser sem mais mas a forma substancial ela faz ser de modo secundário ter quantidade ter qualidades etc os acidentes são pelo ser da substância como vocês já sabem conferindo-lhe novas determinações em consequência como como aquilo que é menos principal se ordena ao mais principal a matéria prima é para a forma substancial enquanto que a forma substancial é para o aperfeiçoamento da matéria segunda ou seja do sujeito da substância certo então o importante é que a coisa mais importante aqui é que vocês entendam que se existem coisas materiais e que a matéria está em tantas partes é porque a matéria foi informada de alguma maneira para que nós possamos chamar e o que nós chamamos significam realidades diferentes mesmo né então quer dizer que existe uma matéria prima matéria prima essa que existe porque é um conceito é um universal é um conceito universal que nós precisamos dele para explicar a existência das substâncias ou matéria segunda já informada pelas suas formas né e a forma substancial como ela é como ela é ato né como ela é ser então é mais fácil falar delas né porque por exemplo depois da morte a forma substancial do homem chamada alma continua a subsistir né ou no caso dos anjos nós não temos que não tem matéria nós precisamos afirmar apenas a constituição de ato de ser e essência e portanto uma espécie de forma né tá bom pessoal então e que e que a causa material e a causa formal entram em composição para dar origem a substância concreta né ao sujeito ao sujeito tá então acabamos de estudar com essas duas últimas aulas a constituição intrínseca dos seres corpóreos ou seja o que que está na raiz da constituição desses seres corpóreos causa material e causa formal o sujeito o sujeito e causa o sujeito Obrigado.